Atenção filhote Pode vir me procurando Pode vir dançando Cadê a mamãe? Tão andando lá na rua Na casa das amiguinha Dançando lá na festinha Faz a rodinha Chama suas amiguinha Cadê a mamãe? O papai já tá aqui Hoje eu vim curtir também Quero ver a multidão Olhando aqui com o bolo E se cumprimentando Quero ver nossas crianças Contando até 10 Tomando o Guaraná E no salão brincando Você quer sabedoria? Abre a tua boca agora E pede a Deus que ele te dá Ele foi na sua casa hoje Pra te procurar Ele entrou na sua mente E botou tudo no lugar O DJ não me conhece Mas já viu falar de mim Um dia eu vou aí Falando do amor de Deus É tudo que me aquece Meu DJ solta a batida E eu solto a minha voz Quero chamar a multidão Pode vir me procurando Pode vir dançando Cadê a mamãe? Tão andando lá na rua Na casa das amiguinha Dançando lá na festinha Faz a rodinha Chama suas amiguinha Cadê a mamãe? O papai já tá aqui Hoje eu vim curtir também Quero ver a multidão Olhando aqui pro bolo E se cumprimentando Quero ver nossas crianças Contando até dez Tomando o Guaraná E no salão brincando Você quer sabedoria? Abre a tua boca agora E pede a Deus que ele te dá Ele foi na sua casa hoje Pra te procurar Ele entrou na sua mente E botou tudo no lugar E aí